O nome do Zé Ivaldo foi falado, desfalado, falado de novo. E agora, abrindo o Twitter aqui, a informação da Monique Vilela, junto com o Samuel Venâncio, de que Zé Ivaldo fecha com o Cruzeiro. O jogador só vem ano que vem, cumpre o contrato com o Atlético Paranaense até o final do ano, mas já assina um pré-contrato para ser jogador do Cruzeiro em 2024. O Zé Ivaldo era um nome que subiu, desceu, subiu, desceu e apareceu de novo. É, na verdade, o Cruzeiro tentou trazer ele já há bastante tempo para essa temporada ainda. Na primeira janela. Quando ele estava ali com cinco jogos mais ou menos no Campeonato Brasileiro, ele chegou a ficar fora de alguns jogos do Atlético Paranaense por conta da negociação com o Cruzeiro. Como ele tinha contrato só até o final do ano, o Atlético Paranaense ficou naquela dúvida se liberava ou não. Então, o Atlético Paranaense acabou fazendo a opção por perder o jogador de graça no final do ano, mas contar com ele ainda nessa temporada, até porque ele vem sendo titular, foi titular ontem no jogo contra o Flamengo. E aí acaba que o Cruzeiro consegue acertar com esse jogador para o ano que vem. Acho que é um reforço interessante. É um jogador que vem sendo titular do Atlético Paranaense, vem fazendo uma boa temporada de novo, já tinha jogado muito bem no ano passado pelo Cruzeiro. Um zagueiro de muita força física, muita capacidade física. Acho que é um reforço interessante. Se falou, chegou até a se especular um zagueiro que estava jogando em Portugal, agora eu me esqueci o nome dele, confesso que eu não conheço. No Cruzeiro, como uma busca da diretoria para esse ano. E agora com essa contratação do Zé Evaldo, por mais que seja para o ano que vem, eu confesso que não imagino que o Cruzeiro ainda vá ao mercado para buscar outro zagueiro para essa temporada. E aí pode ser que comece a ficar inchado. Agora, o que chama a atenção, né, CJ? Ainda é muito cedo para tratar de qualquer coisa, mas já é impressionante como o Cruzeiro já é olhado de outra forma no mercado. Você imaginar hoje o Cruzeiro tirar um jogador titular do Atlético Paranaense, que está sem contrato, que poderia ir para qualquer clube, e ele escolheu o Cruzeiro. Por mais que já tenha aqui uma história, já tenha passado aqui e tudo mais... É o João Basso? João Basso, isso. O zagueiro que você citou. Já chama a atenção, né, de alguma maneira. Já tem mudado algum patamar, né? Assim, é lógico o tamanho do Cruzeiro, todo mundo sabe qual é, mas há um, dois anos atrás ninguém queria jogar no Cruzeiro. Há um, dois anos atrás era só o tamanho. Só o tamanho. E um bom exemplo disso aí é o Arthur Gomes, né? E oficializar, estão falando em 3 milhões de euros. Em quantos milhões de reais? Mais de 15 milhões de reais. É, quase 10. É um valor, já bate aí o Wesley, praticamente, que foi no início do ano, já muda o patamar. O investimento é diferente, né? E só pra falar de Atlético Paranaense, cara, o torcedor é muito louco, né? Ontem eu falei aqui do... A gente tava falando do Vitor Roque. Falei, enquanto isso o Cruzeiro tá aí havendo aviso e tal. Porque foi uma péssima negociação do Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu um craque por uma mixaria de dinheiro. Um monte de Cruzeirense me xingando no Twitter, cara. Porque você disse isso? Se eu odeio o Cruzeiro, você não pede uma oportunidade de falar mal do Cruzeiro. Pô, tem algum Cruzeirense que ficou feliz com a negociação do Vitor Roque? Sabe, é uma loucura, velho. É uma loucura. Mas é uma grande demonstração do que o Cruzeiro vivia há um tempo atrás, né? Perdendo um craque pro Atlético Paranaense por mixaria. E hoje tá pegando um titular do Atlético Paranaense, por mais que seja um jogador que tá livre de contrato, que não seja um jogador com a mesma projeção do Vitor Roque. É muito longe disso. Mas é um titular do Atlético Paranaense que tá vindo pro Cruzeiro. E essa transação do Cruzeiro com relação ao Arthur Gomes também, ela é, de certa forma, impactante. Porque o Cruzeiro... É isso que o Rafa tava falando. Pois é. Porque você pensa, foi um cara que já fez na temporada, na última temporada, 38 jogos pelo esporte. Não é um cara qualquer. Exatamente. Como eu falei ontem, o esporte jogou a Champions League, gente. Eu ia falar do Arthur. O Arthur é muito bom jogador. E eu acho que chega pra jogar. Mas vai haver um problema de posição dentro de campo mais uma vez. É todo mundo só joga do lado esquerdo. Ele tem preferência em jogar pela esquerda. Conforme joga Bruno Rodrigues, conforme o Wesley já falou que prefere também. É, mas o Wesley tem jogado pela direita. Mas ele já falou que ele prefere jogar do outro lado. O Matheus Pereira joga nas duas. Preferência pela esquerda. É, o Matheus muda a característica desses jogadores. Esses jogadores, pra mim, são todos jogadores de ponta. Jogadores extremos. O Matheus Pereira já é mais um meia. Pode jogar por dentro. Também pode jogar por fora, pela direita. Aí, um caso à parte, vai chegar pra jogar ou por dentro ou aberto na direita. Ele vai jogar, se ele vier. O Arthur Gomes é isso. Onde o Arthur vai jogar? O Bruno vai continuar como um camisa 9, como um centroavante? E o Arthur vai jogar pelo lado esquerdo? Pode ser, sim. Pensando rapidamente. Claro que vai depender dos treinos e a forma como o Pepa vai ajustar tudo isso aí. Mas, independente disso, acho uma ótima contratação o Arthur Gomes. Acho que vai ajudar muito. O jogador inteligente. Não é aquele jogador rápido, né? Que, às vezes, é um jogador muito rápido. Que, às vezes, tem dificuldade nas tomadas de decisão. O Arthur, não. É um jogador rápido, mas que sabe jogar. É um jogador guardado nas desproporções semelhante ao Bruno Rodrigues. É um cara que sabe fazer gol. Que sabe trazer pra dentro e chapar. Que sabe levantar a cabeça e achar um companheiro. É um cara que vai ajudar muito. Eu...